Snoop Dolly, Hitmaker da Lapa Pra todas as cretina do Catete Santa Amaro, Morra Azul, FF Menor domina ponta a ponta, entendeu? Não tem jeito, é o 7.000 que sai do 003, putão Elas vão só a perereca, é só áudio poluição Snoop Dolly, Hitmaker da Lapa é foda Paz foda, manda pra ela viador Aê! Oi boladão naqueles pique, hoje eu vou embrasar Minha Insta tonteando, para de ligar Eu tô pra foda com os amigos e vou dar um rolé Bagulho é muito doido, sabe como é Vai de copão, embrasadão Oi de black, Tô tranquilão, e a novinha vem sentando Rebola no pirocão Rebola no pirocão Piranha safada Mamãe, eu não quero ver que a gente faz Vem jogando na tcheca, vem jogando na tcheca Vem jogando na tcheca, vem encostando na blocada Tu quer fuder na onda do black Tu quer fuder na onda do black Fica teguinha, fica, fica Mike Teff Fica teguinha, fica Mike Teff Fica teguinha, fica Mike Teff Piranha, safada Vem jogando na tcheca, vem jogando na tcheca Vem jogando na tcheca, vem jogando na tcheca Vem jogando na tcheca, vem encostando na blocada Tu quer fuder na onda do black Fica teguinha, fica, fica Mike Teff Fica teguinha, fica Mike Teff Sou piranha, safada Sou piranha e safada Foi jogando a tcheca, encostando na blocada Foi jogando a tcheca, encostando na blocada Vamos foder na onda do black Vamos foder na onda do black Fico teguinho, fico mectrack Fico teguinho, fico mectrack Sou piranha e safada Sou piranha e safada Foi jogando a tcheca, encostando na blocada Pois joga na tcheca, encostando na blocada Vamo fuder na onda do black Vamo fuder na onda do black Fico teguinho, fico, fico, mectrafe Fico teguinho, fico, mectrafe Começou vai, chama que ela vem Sete miquiçado, zero três Chama, chama, chama pouca Meu nome é NG, dance, net e chunga ах Dá pra ver quem você quer? Quer comer minha vucetinha no quarto Para trás de quatro admira minha marquinha Dá pra ver quem você quer? Quer comer minha vucetinha no quarto Para trás de quatro admira minha marquinha Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Fica de quatro, vai começar Fica de quatro, aí, aí Quero ver mulher Tama, aí Tama, tama Tama, tama, tama Fica de quatro, aí, aí Fica de quatro, aí Popatão, popatão, grana não Fica de quatro, aí, aí Que popatão, popatão, grana não Ai, ai, fica de quatro Escorregou a baixo Penta, 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 penta Popatão, popatão, grana não A gente escorregou abaixo e penta, 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 penta Eu pihei, encontrei, eu do Ed, må tempo sumido, então vamos zoar Vão na menina e volta, descendo a shota, facinho de arrastar Alô Xandito gosta Pra lá, você vem jogando a raba, pra lá eu vou jogar na fumaça Já que essa buceta que vai começar a discutir Toma que vai começar a desfumar Depois que nós futei, a vida continua Por hit make da Lapa Tu vai balançando a bunda pro DJ Doli da Lapa Tu vai balançando a bunda Ela fica de quarto e nós empurra Empurra, empurra, ela fica de quarto e nós empurra Empurra, ela fica de quarto e nós empurra Empurra, empurra, ela fica de quarto e nós empurra Empurra, ela fica de quarto e nós empurra Empurra a filha de... Ela se molha quando nós a monstro pente Ela brilha, brilha e fica toda reluzente Ela se molha quando nós a monstro pente Ela sente frente, cachereca sente frente Ela sente frente, cachereca sente frente Tem uma nova moda esquisita O Dolin lançou e ela logo se excita O Dolin lançou e ela logo se excita A furu transou, gostou Essa novinha vem rebolando por cima Essa novinha vem rebolando por cima A furu transou, gostou Essa novinha vem rebolando por cima Essa novinha vem rebolando e que cá Mas elas tão curtindo a onda As novinha dança com o ritmo e que dá lá pá As novinha balança de bone e de black Lança fica rindo igual criança Senta, senta, senta no peru e nunca cansa Senta, 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 vai Eu, eu já tô embrassada, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar, com a jota na tua boca Eu vou passar, vou passar Passa o pau na jota dela Eu vou passar, vou passar, com a jota na tua boca Eu vou passar, vou passar, com a jota na tua boca Quando vir o chapa quente, a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, eu vou passar, vou passar Eu vou passar, vou passar Fica de quarto e vai Eu vou passar, vou passar, com a jota na tua boca Eu vou passar, vou passar, com a jota na tua boca Quando vir o chapa quente, a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar com a chuca no Atabu Eu vou passar, vou passar com a chuca no Atabu O novinho se é pra quente, rapaz ela vai ser da boa Ela vai descer, ela vai no chão Você tão no chão Tu vai sentar Pode, pode, pode Esse aí é o IG do Youtube, nem se nascesse gêmeo seria tão igual né puto Trepa, 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 trepa Eu dei PCX pra ela, ela me chamou de maridão Ela não quer outra vida, só descer até o chão Desce o bucetão com lança dentro do copão Dá uma paradinha, bota a mão no chão Eu passei sarrando nela com a Glock de pentão Desce o bucetão Desce o bucetão com lança dentro do copão Ela me chamou de maridão Eu passei sarrando nela com a Glock de pentão Desce o bucetão com lança dentro do copão 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 Oi que cretina ordinária, gosta muito de dinheiro Ela dá pros nupidoli, pros jc do salgueiro Vambora, vambora, vambora e vai Desce, desce, desce Empiranha, desce Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Me acerta, me acerta, me acerta, me acerta Vai te dar, Denilson, reberta a minha xereca Alô Denilson no Chapadão Acerta, me acerta Vai te dar, Denilson, reberta a minha xereca Paravinha da favela, o redimência aqui Paravinha da favela, o redimência aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Começou o time dos cria, vai Tu já sabe o que eu faço Tu já sabe o que eu faço Com uma M4 Atravesso via do Timetuba Paca o saco, bota o colchão no chão E te desce Repirando Bota na boca Paca o saco Beber ela lá pra treta E te desce Taca o saco Taca o saco Olha pra quem te pegou, olha pra quem te pegou Dessa, olha pra quem te pegou, olha pra quem te pegou Entra sim, sai molhado, entra sim Sai molhado, entra sim Sai molhado, é isso que vai Entra sim, sai molhado, tenta sim Sina bem, vem xeraquinha Vai pra xeraquinha Bem bem xeraquinha Quinto o baile da matinha Bem bem xeraquinha Alô, cabelão do turano, vai Bem xeraquinha Que isso, ó Vale da matinha Vai sentando gostazinha Xeraquinha, belizinha Sentando gostazinha Xerox minha velizinha Sentando, vou sentando, vou sentando O pozo, o pozo no chão O pozo, o pozo no chão O pozo, o pozo no chão Vai nosceu de pé na teta O meu parceiro G-dance vai encher a cabeça a 10 E na primeira vez é mais, mais, mais Xerox meu vô Só tá baro, sete e quinze Fica de quatro Vai começar Fica de quatro Pode fazer quadradinho de quatro Só tá baro Fica de pézinho tremendo Vão bora Não deixa se levar Tô falando de novo Amiga fofoqueira É amiga fora Não deixa se levar Tô falando de novo Amiga fofoqueira É amiga fora Abulho E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Tating Tating 15 Tating 15 Santamaru Vale do Santamaru Para as, basta as mamas do N über que eu vou levar essa pra viela Vai ser pa, 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 pa E tu teus irmãozinho, da boca de fumo 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 Vou jogar a pepeca pra tu, daquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Soca a buceta quentinha, aí eu sou a piroca, pai Soca tudo, vai Passa água, assa água aqui na metraca Passa 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 água aqui na metraca Vem piranhona, vem fuder no Santo Amaro Hoje a tropa te detona Essa é braba, dolinho lançou pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, 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 desce Desce, 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 desce Sentindo a pressão do pico Desce, desce, desce Uma setada daquela nervosa Faz o tempo que tu faz, e tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a roda De todas que eu peguei, você vai diferente Não sei o que aconteceu entre a gente, você deu uma foda Pode do seu tonal Vai dar jeito cada mano, na posição 9 a sapeta E eu vou de cima pra baixo, no macete tu gosta a benção Gosto muito de pistola, não vim arrombar minha chanta Vem DJ Dolinho, vem da cana, piroca Vem DJ Dolinho, vem da cana, piroca Vem DJ Dolinho, vassa a glock na minha tchaca Vai ser muito de pistola, não vim arrombar minha chanta Vem DJ Dolinho, vem da cana, piroca Vem DJ Dolinho, vem da cana, piroca Vem DJ Dolinho, vassa a glock na minha tchaca Ela vai descer, ela vai dar o cozinha, ela vai sentar, vai pro Xandim GD, GD, GD Tropa do Xandim, tropa, tropa do Xandim Vambora Xandim GD, GD, tropa do GD, tropa do GD GD, 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 Trapa do GD, Trapa do GD Trapa do GD, tropa, tropa do GD Ô, se você é de nato, vive o crime, não deixa na reta Hoje é o mais cobiçado da novenha da favela Procurado sim, procurado por ela Tarta, pira, canela Te apresento o Peppa Joga por seta na roça Pode tu escrever A do J22 tá aí Fala pras amigas que a minha nota pode Vem da Vig, Zé, 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 Bota Ai, futuro devido respeito, essa daqui também tá foda Novinha, sei que tu é piranha e tu quer brotar na base Então vem Sei que tu é safada e tu gosta de sacanagem Os cria-segais tu fica de sucessagem O DJ dolinho vai te comer a vontade Mas como tá piranha, tu vai tem que liberar Vai libera-teaca pro Rafinha te socar Vai libera-teaca pro Dolin te machucar Mas como da piranha foi bem que liberar Que libera tcheca pro rafinha que escocar Que libera tcheca pro Dolin te machucar Fode, forte, senta, senta, Kika, Kika Representa, vem foda com os cria sentando em caminhada lenta Nócha é o trânsito, é o trio injetando em caminhada lenta Entendeu? Fode, forte, senta, senta, Kika, Kika Representa, vem foda com os cria sentando em caminhada lenta Nem fudei com as crianças, nem câmera lenta Se é só cara não, não tô prestando não É só cara não, não tô prestando não Vão embora, vão embora nessa É só cara não, o que tô prestando não É só cara não, o que tô prestando não Ela me chamou pra conversar, disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rola, é pra lá e pra cá pela faga Que eu não preste safado, que tem cara de safado Parou com várias no lato, sou derrota É só cara não, o que tô prestando não É só cara não, o que tô prestando não Eu e você o tal do lésculo lés fazendo certo Melhor forma só pra sair de trás pra tudo certo Não vem brigar comigo moço Se me estressa volto pra rua e aperto um balão Não sei o que eu não preste Eu e você o tal do lésculo lés fazendo certo Melhor forma só pra sair de trás pra tudo certo Não vem brigar comigo moço Se me estressa volto pra rua e aperto um balão Olha ali, olha ali, olha ali O que vem se esce, 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 esce os olhos e cinta 2 metros e 30 10 novinha, 10 piranha, 10 piranha Alô, BR da Tijuca Piranha, que que é popô, popô Que que é peitinho, que que é popô Feiti Vim, que é feitinho Feiti Vim, que é feiti Feiti Vim, que é putinho Feiti Vim, que é peiti Serotonente com des dalhão Eu não sei de comida a chota Vou botar só no cozinhar Devagar 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 I love you, baby Sozinho de comida a chota Vou botar só nos cozinhem Devagar 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 Desce novinha, desce novinha, desce piranha, desce piranha, desce novinha, desce piranha, desce piranha Pode vir, pode vir, pode vir Rebeu, fudeu, novinho doido, ninguém comeu Rebeu, fudeu, novinho doido, ninguém comeu É pra treta Feche os olhos e sinta, nos dois metros e trinta Desce novinha, desce piranha, desce piranha, desce piranha, desce novinha, desce piranha, desce piranha Agora fudeu, virei um 5-7, tô roubando os coração da novinha do meu Santa Maru, cê tá com a buceta na pica mulher, no palito do Santa Maru, cê tá com a buceta na pica mulher Santa Maru, cê tá com a buceta na pica mulher, no tal desse desce, desce, rebola, aquece Agora fudeu, virei um 5-7, tô roubando os coração da novinha do match match, ela brota, ela match Põe match, 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 na treta que ela match, pra que tu só tá baginando, baginando é o complexo, é prazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas, sou 5-7 Agora fudeu, virei um 5-7, agora fudeu, virei um 5-7 Quer falar de brabo? No meu aneje é dance Ô brabo, desbrabo Só pedrada, não tem jeito Tenta a pica mulher, no palito do Santa Maru, cê tá com a buceta na pica mulher, no tal desse desce, desce, que a bola aquece Ela passa fedendo a xereca Ah, é merda, numbu na vara, numbu na vara Passa, passa fedendo a xereca Ah, é merda, numbu na vara, numbu na vara E a poncareca vai passar Abre bo vai lá, love vai lá, numbu na vara Olha a xereca Então vem Vem sentando na piroca Vem sentando na piroca Vem sentando na piroca O bonde já tá parado e te chama de xixi vim Vem sentar, sentar, sentar Quero ver você sentar Faz de 4 rebolando e joga bunda numa escola Faz de 4 rebolando e joga bunda numa escola Foi gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tcheca Toma, 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 toma Toma, 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 toma O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Entra seco, sai molhado Vou contar pra minhas amigas Que o gabrinho comeu minha tcheca Que isso? Toma, 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 toma na época Toma, 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 toma na época